Já é hora de nós acordar, tá ligado, mano? Aí já deu lá uma reportagem assim, ó, logo de manhã E já foi encontrada a vacina pra cura do covid Porra, geral já como? Indo de trenzinho lá tomar vacina, mas Caralho, chegando lá, geral no upa, pum Tomar vacina já voltou pro churrasco, geral se abraçando, mano Caralho, gelinho, pá, sonzão na rua Foi aqui tocando, e geral Toma no cocô Toma no cocô Toma no cocô Toma no cocô Quero que tu vá Toma no cocô Toma no cocô Ei, 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 ei Tu A Bolonavirum, com o beijinho do canto da VIRUS, vai ser o no canto da VIRUS, vai ser o no canto da VIRUS Cabe a Bolonavirum, cobra a Bolonavirum, vem o no canto da VIRUS, vai ser o no canto da VIRUS Cabe a lançamento, ó Jadão, LC de velho, o AIS da porcaria É hora de nós acordar, tá ligado mano? Aí já deu uma reportagem assim, logo de manhã E já foi encontrada a vacina pra cura do covid Porra, geral já como Indo de trenzinho lá tomar vacina Caralho, chegando lá, geral no upa Tomar vacina já voltou pro churrasco Geral se abraçando, cara Caralho, gelinho, pá, sonzão na rua Foi aqui tocando E geral com Tomar no cocô Tomar no cocô Tomar no cocô Tomar no cocô Eu quero que tu vá Tomar no cocô 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 O arma pro coronavírus O bicho e ouberto da vírus Ah, Boxeiro no canto da vírus Ah, Boxeiro no canto da vírus Ah, Boxeiro no canto da vírus Do arma pro colar no vírus Comenta a coronavírus Ele que pretende o прир ús Tá junto, tá junto, tá junto Cada lançamento um rodadão RC de BR Oaz por a putaria Duda tarde Tchau, tchau, tchau.